Não, o Paulo foi que não... Vai, 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 vai Eu vou jogar a internet, qual o vídeo que eu vou jogar a internet? Não, vai, 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 pô Vai fazer não? Vou, vou, vou parar Vou gravar Vai levar lá, pô Vai gravar? Tá, pô Você joga o que, pô? Não joga não Para, pô Eu largarei minha vida de solteiro Eu largarei minha vida de solteiro, né, velho? Eu vou focar o iPhone em cima Ou quase Não, eu largarei minha vida de solteiro bem sucedido Ei, Patrô, cheguei aqui, pô É claro? Juliane Eu não gostaria de dar uma declaração do joelho, não? Não seria, não seria máximo? Minha futura cunhada De joelho não, pô A joelha, ó o desgrama, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Já perdeu o ponto Vai, vai Vai, vai Vai, vai, fala É declaração de amor, ó o Marcelo, declaração de amor Sua sala Qual é ele do Senhor do Senhor? Qual foi o nome dela? Descoração, declaração do Marcelo Gravando Uma hora da animação de amor Essa Eu largarei minha vida de solteiro com um papo Vagando um coraçãozinho mais você Com a Priscila Mas por que? Eu não vou Por que? Então faz com o coraçãozinho Faz com o coraçãozinho de trocando Faz com o coraçãozinho Faz com o coraçãozinho Não, faz com o coraçãozinho pra ela Não vai, vai, vamos fazer outro aqui Vai, fala aí Vai É claro não, Doutor O Vareta vai ganhar ponto, Vareta Vai fazer não? Vai, Vareta Assim tá bem não, Vareta Assim tá bem não, bô É, é Gileiro, é Gileiro